Cuidado! ... ... ... ... ... ... A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. A gente vai fazer o que vai ser, se eu posso vir, e eu vou fazer o que vai ser, porque eu tenho que pensar. Eu acho que já vou tentar pegar qualquer dia. Eu vou fazer o que vai ser. Então, você não pode vir. Você vai deixar o que vai ser. Você vai lá se mostrar o que vai ser. Vai chegar com o que vai ser.